Eu sei que você quer ser grande, mas se você quer ser grande, não pense em teto. Essa é a sua ideia. Quem quer ser grande, não precisa pensar para quem. Tem que pensar grande. Como que você quer ter algo que você não pense em teto? É possível ser alguém grande? E quando você pensa que você não vai conseguir ser alguém grande, que você é simplesmente um timano pequeno? É possível? Não. Quer ser grande? Não pense pequeno. Você tem que pensar grande. O que eu vou conseguir fazer aquele sonho? Eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu penso em fazer. Você tem que dizer que isso é de animar diariamente, não simplesmente um dia. Você sonha em ser alguém grande? Sonha grande? Você quer ser alguém grande? Mas uma coisa que tenho certeza. Se você quer ser grande, pare de pensar pequeno. Pare de pensar pequeno. Pare de dizer que você não consegue. Você não vai conseguir chegar lá. Pare de dizer que isso é impossível. Pare de acreditar na impossibilidade das coisas. Se você quer ser grande, não pense pequeno. Por que que eu te digo isso? É possível. É possível. É possível. É possível. Quando você afirma que eu sou bonito, eu sou forte, eu sou inteligente, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Pesquisar um sonho. Ninguém vai parar. Ninguém vai parar no seu sonho. Ninguém vai fazer nada daquilo que eu não acredito. Que a pessoa é capaz de fazer. Ninguém vai parar o meu sonho quando você afirmou diariamente na sua vida, você vai ser alguém grande. Nunca pense pequeno, porque quando você pensa pequeno, você está colocado um limite na sua vida. E quando você tenta passar aquele limite, você vai voltar ao seu bloco. Eu pensei pequeno, eu disse que isso não vai acontecer, que você não vai conseguir. Tchau. Tchau. Tchau.